Parou de cada coisa, hein? Vem atrás! Ganta coisa boa! Jornar muito com você, cara! Vem fazer o centro de você! É que eu sei! Só precisando de uma coisa, hein? Olha o seguinte! Olha o seguinte! Olha o seguinte aqui! Fazia o negócio! Aqui eu sei onde eu quero! Eu sigo onde eu quero! Não tem nem nem! Ah, ok lá! Eu já vi você é um cara meio... Meio fone da vida! Filhacinho assim! Filhacinho assim! Agora! Vou matar um quesco! Não é que eu! Eu não posso não nem assim com você! Não posso não! Eu nem o povo não! Eu posso nem... Eu não! Eu tenho a sua defesa! Eu tenho a sua defesa! Por favor! Polícia! Polícia! Obrigado! Esse rapaz! Tem que falar do que tem... Passe a bola na irmã dele! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Não, eu não mando nada de ré. Ok, obrigado. Um, dois e três. Eu sou sua. Por que que eu sou sua? Eu te adote, por favor. Eu te fiz ela. Eu te ajude. Passa a cabeça dela. Fala. Eu nunca ouvi. Eu não te traí. Não te traí. Não te traí. Ok, uma, duas e três. Uma, duas e três. Vamos lá, rapidão. Como que vai pra prima? Como que vai? Como que vai? Como que vai? Como que vai? Mais matéria do que professora pra cá. Ok, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois. Vamos lá, rapidão. E agora? Eu tô grávida. O que que eu vou fazer? Por favor, eu disse a você. Não, não, não e não. Você lembra aquela noite? Não falemos, neta. Por favor, você. Isso, você. É barriga de aluguel. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos saber o seguinte, então. Ô, Dom Pedro, faz isso com seu filho. Por favor, né? Sai, não, não, sai. Você vai renegar o seu filho. Ele vai renegar o seu filho. A terra, por favor, isso não é meu. É seu filho. Eu vou lá fora. Vou dar os meus direitos lá. Você vai ter que assumir esse filho. Você, eu vou fazer exame nele, sim. Nesse casadinho, eu tenho centena que não é meu. É seu, sim. Você a leva muito bem naquela noite. O Godofen está de pronto. Pode chamar ele lá? O que que eu fui fazer antes de encontrar com você? Passar na hora? O que que eu passei? Me responda agora. Me responda agora. Passei na farmácia, sim, senhora. Passei na farmácia tomar glicose. Você tinha bebido muito? Depois, você lembra que passou na minha casa? Por favor, Adélia. Por que que eu fui acreditar em você, irmão? Oh, meu Deus! Não, não. Eu não tenho uma treina. Não, não. Não, eu quero atacar com o rosto. Ah, eu tenho aí que desistiu, meu Deus. Não, não. Não, 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 não. Eu não vou, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Eu não sei. Ai, que bateu. Hã? Chega, grana. Cadê a grana? A grana é primeiro. Eu não tenho um teste. Eu posso ir mais na lojinha. Então, rapidinho, rapidinho. Você, vai ser na lojinha. Loginha aí. Que isso, maluco? Eu não tenho dinheiro? Eu sou um pobre coitado, não faça isso pro livro, senhor. Cê tem que fazer não, meu senhor. Não, não faça isso pro pobre coitado. Não é prazer. Pergou? Mas isso é muito pouco, vai dar pouco, hein? Pode ser, pra gente chame mais seus companheiros pra vir aqui, tá? Ok, um segundo. Não tô ouvindo. Contra a poluição das indústrias, contra as drogas, contra os filhos, dos matamentos, ainda tá. Não, foi tudo por lá pra baixo. Você fez isso aí? Ok, um, dois, três... Ah, o homem é até bom, óbvio. Não, 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 não. Não, 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 não! Não, não, não tem... Quero mexer primeiro, não? Olha aí! Não... Olha aí! Não sei, se vê ele この dessa? Não, não sei, se vê ele venhão lá… Não é só doar contra ele? Põe ele! Põe ele! Põe ele! O que que eu vou fazer foi pra vocês não? O que 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 eu tô acontecendo aqui? Vai! Vai! Não, 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 não! Peguei ele aqui! Olha só o tamanzão aí! Vem cá, hein! Vem cá! O que que é? Vem cá, rapaz! Vem cá, rapaz! Vem cá, rapaz! Vem cá, rapaz! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vão pra cima! Vão pra cima!ansas! Sou pra cima também! Mesmito na mão do triount! Ainda também, pastor! Sonho do triounted! Meu garfo está bom! Cida pra lá é cab Tesla! Fala ali! Tô com medo! Tô comendo! Então tô de menor pra cá! Tu vai levar um corpo pra te prender! Vira a puta pra cá! Vira a puta pra cá! Não! É apanhar a porta quase! Ok, obrigado! Uma! Oh, gente! Dentro do círculo! Dentro do círculo! O futebol! Será a noite de 50 mil? 50 mil! Achei! Olha o quanto você tá ficando ultimamente! Menina! Olha, tá? E você? É bolsinha ou já é? Mala! Não, é mala! Tem que ser mala! E vocês? Ai, bonitão! Já cara tá aqui. Cinco mil! 5 mil! Cinco mil! Cinco mil! Tenco mil! Lève! Vem! 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 A cara tá fazendo Fiquei com ela hoje aqui. Ela não ficou com ela, ela é minha. Você vai mentir aqui? Você vai mentir pra mim? Você vai mentir pra mim? Você vai mentir pra mim? Olha o que tá acontecendo, vocês vão reparar, vocês vão reparar o que aconteceu. Pessoas aqui do centro, só que vocês vêm com o tipo que vocês fizeram agora. Gordo, baixo, alto, alto, gordo, fraco e assim por diante. Eu quero que vocês venham com o tipo físico que vocês criaram, levando ele às últimas consequências e com o som. Só que a gente tem que ouvir o som de vocês. Tá legal? Ok? Vamos começar então. Gordo e magro. Vamos lá. Vai. Rápido. Vamos lá. Som. Não precisa colocar isso aí porque o corpo é que tem que dar a noção. Isso. Vamos lá. O corpo dá a noção da obesidade. Vai, vai, vai. Vai. Braço. O braço, o braço, a perna. Bochecha. Espera aí pra ter o som. Mais alto. Mais alto. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É com ela. Vai. Vai. Vamos lá. 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 Como é? Léo, olhe velho cara Elok, Oxabu Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Noooo Ooooooo Não Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Puxa-a, puxa-a Não Quem vai tornar ele a cumprir NÃO! 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 Que vergonha! Inverte agora! Ela é forte ou você é fraco? Você é forte mesmo? Isso! Você é forte? Não! Você é muito fraco!